Caralho, o Magal falou que tu não pode parar Cês querem ver o Magal falando de mim de novo? Cês querem ver o Magal falando de mim de novo? Alguns não viram ontem, né? Vou mostrar pra vocês Beijo É, mulher, obviamente um cara não vai estar de calcinha perguntando Ó, 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 ó Pô, é muita coisa Calma aí Eu vou ver, só quero ver a foto A pior que a foto não aparece no cantinho A pior que a foto não aparece no cantinho, ó Galera, 10 likes eu mostro, tô zoando Viu, apareceu, hein Já que apareceu E você não mostrou isso? Tem o pior no cantinho Tem o pior do Big Brother ali no cantinho direito Nossa, que aleatório Ele de calcinha, o pior Caralho, a calcinha é daquelas Cansada ainda Cansada não, vai se verra que eu até falo isso Eu paguei 29 reais nessa calcinha Mentira, pagou 14 reais É assim, tem muita mulher que eu saio Que tem umas calcinhas zoadas, por que você não paga 29 Uma calcinha bonita dessa Dá pra comprar uma calcinha boa? Você não postou essa foto? Eu vou mostrar Minha mãe vem passar Natal comigo, ela nem sabe disso Já comprou passagem, ia ser mal zoado Tá mãe, mas na hora que você tira essa foto, você tá no meio do rolê Ninguém do rolê viu Eu peguei 4 garotas por causa da calcinha Caralho, então só anda de mentiroso Ó a calcinha aqui ó Ó meu pau, eu falava assim, se eu tivesse de calcinha você me dá um beijo Mentiroso A mulher aqui eu falei, quer fazer uma aposta, se eu tiver de calcinha você me dá um beijo A mulher, obviamente um cara não vai tá de calcinha perguntando isso pra garota Aí o Blau mostrava De ladinho Aí pau, pegava Só que como no dia do policial também no final foi uma merda Porque eu tava indo embora e vi duas garotas E falei, ah vou chegar nelas né Quando eu tava me aproximando delas Aí uma virou a patrola assim, ai o cara de calcinha de novo Cara, isso aí foi triste mano Aí eu me senti um merda Isso aí foi triste mano Mas você pegou o caralho Sim, mas aí no final a garota já me reconhecia entendeu Pô o cara da calcinha de novo Então na festa tava todo mundo falando Caralho, é o cara da calcinha Ele quase apoiou mano O cara queria bater nele Tinha um cara da calcinha de novo Mano, uma parada Você passava lá no cara da calcinha de novo Dois caras de calcinha E vocês acham que tava balando É bom que tem três caras rindo e três horrorizados com a história Não sei mano Eu gosto muito Você tá mexendo o saco Se me desse mil reais eu ia de calcinha de novo Se eu sou você eu só ia andar de calcinha Mas é uma merda É uma merda usada É confortável Porque assim, primeiro você fica tentando fazer uma bundinha Você tenta colocar o fio da calcinha Entre as bolas E ai não dá porque fica incomodando Tem hora que você já tá meio bêbado Você só joga o saco pra fora Que isso E o pinto não fica guardado Não fica guardado, fica tudo pra fora Olha o paguinho mano Um anel na sua coxa, entendeu? E fica enfiado no cu Que isso Essa pergunta é demais Mas o momento que você é entrevistador Vai que eu saio de calcinha Vai que eu saio de calcinha Um paninho ali Mas o Vinicim que foi comigo Esse moleque que tava na foto falou que Nomei ele é streamer também né É ele falou gênio, gênio, gênio Eu amo, li o Vinicim galera, vê esse cara Esse cara pra mim, ele o Defante pra mim É o bagulho que eu rio assim Que eu entro Fala dele aí Tipo assim, eu nunca pensei que ia parar pra fazer Um cara interpretar no GTA, tá ligado? E eu fico lá olhando ele Cara ele é muito idiota Cara você é maravilhoso Eu sou negro Você não tem o que esperar dele né Já já ele vai chegar aí Nossa eu vou ficar sentado ali no sofá O Defante é uma das coisas mais maravilhosas Que aconteceram na internet recentemente Eu concordo plenamente contigo E o Livinicim é o Talvez o segundo quase chegando nele Ele que fez aquela música do Gabriel Monteiro Ei Gabriel Monteiro Eu não sei a música Eu não sei a música Eu não sei a música Tem uma música de declaração de amor Ele fez da Rafa Kalimann É dele essa música Aí ó, ninguém sabe Ele é bom, ele é bom E aí esse moleque foi comigo E no dia seguinte a gente falou Magal, pra mim o pior momento foi quando eu cheguei no seu quarto E tinha uma calcinha vermelha no chão E não era de mulher Que era sua Aí eu falei, pô esse momento foi pegado também Mas foi bom cara Mas vale a experiência A prova do crime Eu gosto de ter história pra contar mítico Tá ligado? Tipo... Mítico Pô ninguém sabe quem eu sou mano Isso aqui é foda mano Era vermelho? Era Vermelho e a minha era azul Tava tossindo igual um cachorro Mano, o que eu recebi de mensagem mano Valeu Brasil Ziu, 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 ziu